Vou fazer o modelo de BGT direitinho Todo mundo... Olha, eu, tá ligado? Tô bem ruim pra dar Prêmio, se o cara era... Não, ligando o Prêmio, ali é contato Mas tem que fazer várias edições pra ver quem é o... Quem que for o destaque, né? Quem que... Quem que for o pior, né? Aí ó, faz assim, o pior paga, tá aí Do Prêmio pro melhor Aí o cara já joga motivado Tu perdeu isso aqui, pô O melhor paga pro pior Ei, quem é que tá fazendo esse barulho, velho? É, Boburi Eu sou eu? Eu sou eu É o Cia Borg, pô Sou eu não, eu tô mutado Sou eu? É o Larga Tauro É, Boburi, é Boburi Eu não, velho É Boburi, pô Pera aí, sou eu, sou eu Vou ver aqui É Boburi É, Boburi tá esfregando o microfone aí na... No rabo Eu não vou zerando, você botou o microfone, cidadão Pera aí, caralho, isso é uma... Oxi Melhorou? Não, não Esse som também estranha, Boburi Pera aí Meu amigo Tá ficando feio pra você, velho É, quem foi pra aí o último, hein? Tá faltando duas pessoas Eu vou assistir, que eu tô com... A internet tá caindo hoje Eu vou Então, quer dizer, eu contei com o Murasaki No caso, tá faltando três pessoas Cadê, capitã? Opa, alguém entrou aqui Melhorou essa porra aí? Melhorou Melhorou Agora sim E tá bom Parece que Zanzan tá vindo Não sei se vai chegar Eita, Jesus O melhor jogador O melhor O melhor O pior O Muri vai perder o troféu O Muri vai perder o troféu O Muri vai perder o troféu É, ô Se for Ei, mas tá faltando três Corrua, atrás Por favor Eu tô chamando aqui uma galera Deixa eu chamar aqui, pera Aí Eu já chamei um adalto Oiêêêêêêêêêех Tem uma bateleiro... Oxi Oxi, Boburi na Cara, chama Adalto e chama... Kami Kazai aí para ver se eles estão online É, o Kamikazu não tá não. O Kamikazu não vem, ele tem compromisso agora. Aí o cara vai se perguntar, e aí qual é o compromisso pra tu não jogar a liga com o Toko? Ah velho, eu fui assistir Netflix, é muito melhor. Eu assisti o jogo do Flamengo. Quando ele falou outro dia... É, pô. O jogo do Flamengo, cê é doido? É, mas quando ele falou isso, eu dei uma risada. Ah não, sou, tá doido? Vamos organizando aqui. Eu gostaria de só assistir hoje. Ah, velhinha. Entrou mais um. Ah, outro. Chegou o Timeless aí, vai jogar com a gente. Ok. Certo. Tá faltando o menininho, o Gif, né? Ah, eu tô chamando ele. Tá parecendo uma lela mesmo pra mim. Como é o nome dela? Não, a outra. Como é o nome dela? Ah, o menininho! A Nanda! A menina Lodaran está com sua diva. A menina Lodaran. Eu tô esperando. Até hoje. Até hoje. Ah, deu 12 aí já, ó. Olá! Eu vou chamando vocês pra organizar. Ei, tirando o Dragoa, tem 12 pessoas no canal aqui. Murasaki vai... Murasaki vai... Murasaki também, né? É, então tem 11. Fota só um. Quem aqui é pra chamar mesmo aqui? Vamos lá, diga um nome, por favor. Eu... Lodaran... É, me invita logo aí também que eu vou chamar a galera no outro Discord. Acabei de chamar, mas você não aceitou, por quê? É que eu tava no outro Discord lá, tava no outro Discord. E na moral, não precisa jogar mais não esse aqui, viu? Tá dizendo que... Tá dizendo que você tá incompetitivo. Chama aí Dragoa. Eu? Vou te chamar aí. Ah, chame agora. Deixa eu virar esse pack. Pegar a Birita. Deixa eu chamar a Birita. Pegar a Birita. Eita, caralho. Vai ficar boa, Miracul. Esse é um Alcoólatra. Tá faltando quem aí? Vai, se chame aí, por favor. Quem aqui for. Então eu tô procurando. Vamos lá. Olá! 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 O Jonathan. Como é que é? Inonatan. Como é que se dobra? Inonatan. Inon... Inon... Me joga pros espectadores aí, que eu só vou entrar se faltar gente. Olha aí, olha aí. Vai começar agora. Vai começar, ó! O verdinho falou, foi. Foi, foi. Hoje eu quero mais gente, mas bota aí pros espectadores. Qualquer coisa se faltar gente, eu entro. Acho que vai faltar. Tá faltando gente. Acho que tá faltando. Tá faltando gente, não parece? É. Ei, o Levi tá namorando, é? É? Tá namorando, é? Não, eu tava zoando, pô. Acabei... Acho que foi há uma semana. Nossa. Eu tava namorando. Tava. Ela sabia? É. Acabou o namoro porque ela disse que o grupo, tá ligado? Que o namoro tava acontecendo. Diga aí, né? Não, pô, a gente tá namorando. Tava? É... É, tava. Agora mais não. Tava não? É... A gente tava andando de mão da água. Que romântico. Um, é? Mas liga aí, que triste, véi. Desculpa. Tá faltando alguém entrar nessa salita? Olha o Wanted aí, ó. Wanted é quem? Tem. Eu... Eu... Eu acho que eu mudei meu nome. No jogo meu nome é Timeless. Alguém tem um Timeless aí? Ah, deixa eu chamar o Cyborg. Chame entre vocês, por favor. Tá faltando nele. Eu tô vendo aqui. Eu não tenho um Timeless. Não tenho um Timeless. Vou chamar aqui o Daniel. Entendeu? Olha, quem... Eu não chamei, por favor. Adicione meu nick e fala. Ah, Dragoa, me chama. Tá aí, ó. Minha hashtag aí. Chamei Cya... Eu acho que... Tô acabando o jogo. Pera aí. Daniel já voltou. Cyborg daqui. O que? O que? O que? O que? Eu não quero. Deixa eu ver aqui no outro. Espera rapidinho. Já volto. Vou chamar a galera. O Down já tá. Falta quem? Verde ele tá no negócio. Acho que não falta mais ninguém. Ah, tá vindo gente, tá vindo gente. Verde ele vai pra cá. Tô vendo isso. O Cadu vem e vai trazer o Black Slash. O Cadu disse que não tá em casa, mas tem dois caras que talvez venham. O Fatavizão do Cadu. Chama o GIF, Murasaki. Ele que tava muito empolgadão com as aquecimentos. Eu não tenho o GIF. Olha o contato dele fora aqui. Mas tem que ter a Murasaki, pô. Oi, acho que eu consegui duas pessoas. Olô! Olô! Palmas para Murasaki. Digital Influencer de Whatsapp. Digital Influencer de Whatsapp. Isso foi uma palma ou foi outra coisa? Ah, é. Foi uma quebra de prata ou foi uma palma? Digital Influencer de Whatsapp. Overwatch. Tu tá na votação, é? Quem? Não. Borburei. É Influencer. Ah, não. Que no caso é Murasaki, né? Murasaki, é digitar Influencer. Bora jogar, bora. Se fosse tu, só de sacanagem eu ia denunciar. Eita. É isso, rapaz. Hoje eu vim pra brilhar. Hoje eu vou brilhar, viu? Vai. Corpo na saco, você não quer aparecer na webcam, não? É pra aparecer na webcam? Quer? Vai fazer a tradução. Vai fazer a tradução. Deixa eu ver o meu jeito, peraí. Eita porra. Que isso? Chega por isso, hein? Peraí, já volto. Que isso? 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 Eu jogo pelado também. Tô de cueca. Eu tô de cueca, só. Mas eu jogo só de cueca, velho. Não, boy, mas você não tá entendendo o nível, Lucas. O bicho jogava só de cueca e abria a live, tá ligado? Chega que tem! Mas tá bom, não. Não. Ei, tá onda live. Jesus. O link tá na descrição aí, no chat. Chegou! Chegou! É no YouTube, é? Chegou! Eita, KK! Pronto, agora fudeu o que? KK, que faltava na moto, chegou! Chegou a divagodinha Eu cheguei, cheguei porque... Pô, peraí, falou! Dragou! Tá falando que a transmissão tá offline Sim, sim, eu não abri ainda não Tô esperando todo mundo chegar Não é que tu falou que tava aqui na descrição Eu achei que você já tava rodando, pô Eu falei, acabei de molhar o bico Dizendo, olha, calma, tá abrindo Aí chegou o KK, eu falando O que que foi aí? Sei, sei Sabe de que? Caralho Sabe jogar de moira? Sei Aí, aí, é o Nick É um Nick Que não precisa responder, tá ligado Na hora que ele pergunta aí E aí, cara, tu tá jogadinho? Leia meu Nick Ó, o Black Slash chegou Já tem gente Black Slash, eita porra, isso é Nick de Matador Nick de God Nick de moleque de 13 anos Nossa Cê não De banda de... De death metal Boa galera Vambora, vou chamar... KK, você vai participar, KK? Não posso, porque... Eu tô muito ocupado, véi A morena tá aí A morena tá aí Não, não, não Não tá não, porra Mas é porque... Caralho, que desculpa merda foi essa, KK? Não posso, porque eu tô... É porque eu tava bêbada, logo e pronto Não, porra, é porque eu tô com coisa pra caralho pra resolver da empresa aqui, porra Eu tô com seis serviços e um foi cancelado Que era pra ser amanhã, foi cancelado Aí eu tô... Correndo atrás de conversar com ela Ei, mano, brother Cadê a estrela da live hoje, que é a Regina, pô O cara tá comendo o estoque Beleza, bota Regina, bota Regina Tá faltando duas pessoas, então vamos fazer o seguinte Deixa o Verninho de um lado E a gente tá faltando um só jogador Alguém daqui que chegou agora, quer jogar, me adiciona Minha hashtag tá aí Deixa eu ver Pera aí Como é que tira Esse negócio Do lado aqui, dessas conversas Que fica todo mundo aparecendo aqui do lado do Overwatch Ué? No Discord é isso? Ah, isso aí tem que... Vai no Discord lá Vai lá na opção do Discord Vai lá no Discord Isso aí dá um lag de vídeo do caralho Aí chama ali, sobreposição Tá vendo? Embaixo de voz e vídeo Sim Aí você desliga Tá vendo? Ativar a sobreposição Você desliga Desliga, acabou Acabou-se, acabou-se Pronto, nunca... Oi, 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 oi Beleza Verdinho, pode participar? Pode, é claro que ele pode Ele não é louco Pareceu, mexe nos magos agora O Brains vai vir ou Backslash? O Brains vai vir? É, amigo nosso Tá com dor de cabeça Deixa eu ver se tem outro aqui Não, vai entrar o amigo, vai entrar o amigo Vai entrar o Pliny E aí, tudo bem? Pronto, e aí? Enchi Eita Aceita Vamos separar os outros Teams pra abrir logo a live A gente se apresentando E eu dou o gol pra vocês Voltei Pera aí, Drago Eu tô arrumando aqui a web Cadê o Blackslash? Ele não entrou aqui Eu tô aqui, homem Deixa eu entrar aqui Tô abrindo meu jogo Calma, Jesus Tem que ver aí o nível dos caras Rapaz que eu sou tipo bronzão, tá ligado? Relaxa, eu vou equilibrar Eu sou madeira Relaxa aí Vamos lá, primeiramente Digita aí assim Eu vou ser suporte no chat Pra eu saber quem que quer ser suporte Aqui Até quatro pessoas eu vou aceitar aí Vamos lá Inonata Escuta aqui, meu jovem Timeless Eu Burburi Nossa, boy Eu posso ir de tanque Beleza, deixa eu ver quem são os piores aqui Burburi, hoje tu vai ser suporte pra não pesar nenhum Hoje tu vai ser suporte Caramba, boy Burburi de suporte vai pesar mais ainda, pô Eu vou de suporte, eu vou de suporte Não, ele é pior de qualquer outra coisa Eu posso ir de tanque ou de fara Beleza Vamos ver quem que pareia com o Burburi aqui Eu Meu pai Bota logo o Lodaran Olha, incrivelmente, tá ligado Burburi Se botar o Lodaran eu vou sair correndo do Soldier Bota o Lodaran no time inimigo, quero matar ele hoje Incrivelmente é o Timeless Que vai parear contigo Beleza, Burburi, Timeless, suporte dele Vai ficar deste lado aí, que tá o Burburi Pra ver se equilibra mais um pouquinho O Daniel E... Inonata 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 e Timeless vão ficar exatamente o suporte dos Mampos Os Lesos vai ficar Burburi e Daniel, pronto Quem agora quer ser... Pera aí, eu vou ser suporte, eu nem falei Vai ser suporte Vai ser suporte Se fudeu Se fudeu Quem aí quer ser tanque Eu posso ser Eu posso ser também Tá cacá, né Tá cacá não vai não, né Eles chamaram demais aí Tem nego demais aí agora, sabia? Tem nego demais, né Tem 3 a mais aí Quem foi que entrou por ultima aí? O Dal Kost Eu já tava aí Foi quem que entrou? Foi o Plínio Não, o Plínio, ele pegou a última vaga Não, você pegou a última vaga, Plínio Infelimento, Plínio Tu vai ter que ficar rapidinho aí no espectador Não, pera aí, pera aí Se chamaram de jeito demais, pô Pera aí, calma Tem no caso, ó Tem 3 vagas aqui Que devem ser da galera que tá ali, ó Tipo, o verdinho Ele vai ficar assim por acaso Se não tivesse ninguém, tá ligado? Pra completar Aí fica 9 largatário Lodaran, pra equilibrar Calma Eu deixei aparentemente os melhorzinhos de fora Só pra equilibrar melhor vocês aqui Que tão aqui Calma aí Tranquilo Pera aí, vamo lá No caso, quem chegou por ultimo Foi o Plínio, né? Então calma aí, Plínio Vê só Ahn Quem vai ser Quem vai ser Quem vai ser tanque? Quem quer ser tanque? Vamo ver aqui Foi o Plínio O Dalcocho O Ceabog E os... Só 3 pessoas? Tem Adalto também, pô Adalto Adalto Tu tá bem, né? Eu tô bem Beleza Beleza, vamo lá Vamo começar logo Que parece ser o melhor Aqui É... Rapaz, tem ninguém que se ofereceu pra ser tanque E tem mais de DPS do que tanque aqui Mas... Sabe como é que é, né? Não adianta ter DPS se... Tá... Ó... Ó... Ó o nível aqui Pera aí, não vou nem tirar onda É, se for por isso é foda Tem uma senhora ali Ó, vamo lá, vamo lá Eu vou... Pera aí, calma aí Ó... Já que o Plínio disse que é tanque Eu não sei Eu não sei como é que vai ficar, tá ligado? Eu vou tentar ser bondoso Mas Dalkosh parece ser o... O tanque mais completo é o Dalkosh Então eu vou deixar Dalkosh no lado do Bulbore Esse Black Slash aqui... Tu... Tu não deu nada, né? Então tu quer ser DPS, né? Eu sou o que é que vai, meu bem Eita Eita Temos uma nova Regina aqui Regina Olha, o Sigaborg e o Dalkosh vão ficar aqui Do lado do Bulbore Sei... Tu vai ficar... Fala Tu sei, tu é o que? Tu é tanque também? É o... Eu sou o Sigaborg Eu também que... Jogo mais ou menos de DPS Então... Vamo fazer o seguinte... Daniel, tu é DPS Você vai ser... O suporte Para a pivotagem Ah, não, pera aí Daniel de DPS Pera aí, pera aí É, Nine, tu quer ser o que? DPS é? É... Nane é tanque Tanque? Não, DPS é melhor Beleza, Largatauro, tu vai ser Largatauro DPS Ó Dalkosh, tu vai ter que ir pro vermelho E Largatauro vai entrar com o Bulbore Já que eles dois tem uma amizade muito... Eita Eita, Lucas Largatauro Vê só Vê só Vê só Deixa o Daniel de DPS Largatauro Fica mais de tanque Fica mais de tanque Junto com o Sigaborg Não, não, parou Largatauro no DPS Sai daí É, se você ver que tá muito difícil Começa a pegar DPS E manda alguém pegar tanque, tá ligado? Bota o DEN para pegar tanque Ou então o Bulbore Mas, em todo caso Eu vou deixar como capitão você Para ele seguir logo as suas ordens Para você não tiltar tanto rápido Lô da Aranha Tão rápido, tá ligado? É, tiltar ele vai, eu sei Ele vai tiltar, tá ligado? Vou ficar aqui Vai, vai equilibrar aqui No caso Veja só Veja só Quem é que tá vazando esse negócio Isso até é um cara de teclado Galera, todo mundo com a imagem da Aranha Plínio Saiu Ah não, Plínio tá lá no que não Beleza, vê só Vê só Galera, vai ser assim Eu Eu tenho quase certeza que os lesos Vão começar a ter uma vantagem Vai ter que começar a ter vantagem O Plínio Ele Oi Quem é que tá com esse barulho? Boborio de novo Começou Galera Tão batendo no microfone aí Brigando com o Ó, vem tá engolindo o microfone Tão nos atrapalha Tão nos atrapalha Tão nos atrapalha Tão nos atrapalha Carai, Plínio Na oitava temporada Tu foi Bronze Ha É Eu falei Que eu era um top madeira, cara Ó, vê só Vê só Tá no bagulho desse lugar aqui Vê só Pera aí Calma aí O time Que ganhar O time O time Que ganhar Vai ter que equilibrar Vai me ganhar de presente O time Que ganhar Escuta, galera Por favor O time que ganhar Vai ganhar de presente o Plínio Eu vou tirar Ele Ele é um Tanque Pode ser Pode ser Pode ser É estrategia Estrategia Não, o Plínio vai entrar Vamos perder logo essa Ele entra lá e ganha Mas Escuta aí Escuta aí O time que ganhar Escuta aí Eu quero ver Nunca Deu Aí Tem um equilíbrio Eu boto um equilíbrio Vocês vão ver Vocês vão gostar No caso A ideia galera Não é vocês Serem estrelas aqui Sem vocês jogarem bonito Ou tentar jogar bonito Eu sei que alguns de vocês vão tentar Pelo menos Você vai tentar fazer isso com o mesmo Num time ainda Eu vou até explicar isso Já na live Que é assim o pessoal entenda As regras Pro pessoal Caramba boy Imagina Plínio e Buburi no mesmo time Caralho Cala a boca galera Deixa eu fazer a apresentação E aí galera Beleza Já tem um com o Tem frente do Xangai Já botaram o Xangai Dragons ali Pra dar uma sorte Vou botar também Todo mundo com o Xangai Dragons Bota o Xangai Dragons Bota Miojo Bota Miojo Cale-se por favor Galera Não me é dragão Hoje novamente Estarei narrando pra vocês A Liga Kotoko A segunda edição Na verdade Essa aqui Devia ser a terceira Mas a segunda Deu um fronho no No bug Já era Hoje o Murasaki Vai voltar pra narrar Quer dizer Vou comentar E vamos dividir os times aqui Já dividimos no caso O time tá bem legal É Os lesos contra os mancos E Existe um Jogador especial Que parece ser Pior do que o próprio Buburi Incrível A gente achou A gente achou Já cheguei Duvido Chateado Eu vou rir E ver se ganha Tá ligado É só pra equilibrar E ter uma diversão a mais Não fica aquele massacre Que tava Tipo Quando o time Quando o time se acha Tipo o Lodaran tava jogando com a galera Se achava Pronto Dava um Estompa Os caras Tiltavam Um dragão Pra gritar Olha seus filha da puta Se concentra Caralho Tem Tem Boi Cacatiu Tô Beleza galera Eu vou começar com o mapa Todo mundo conhece Pois a Liga Kotoku é conhecida por começar sempre com esse mapa Vai ser King Roll Por favor Qualquer fronho que tiver nesta live Alguém comente Eu estou assistindo agora do meu notebookzinho E não tá dando loucura Mas por favor Vai buburi Beleza Verdinho vai ficar de assistindo aí E vocês por favor É buburi Coloca o nome das salas ali Os mancos e os E os E os lesos Largatauro Tu é o líder dos lesos E Lodaran Tu é o líder dos mancos Viu? Eita nós Boa sorte aí pra vocês que vão jogar Hoje eu vou só assistir Ver a desgraça Eu quero ver esses caras magados de mim também Vou ver qual é desses caras aí E não esqueça de deixar seu like e compartilhar essa live Para seus amiguinhos Vamos fazer Reviver Os bons tempos da LNO Dos aquecimentos Juntar o pessoal Para zoar tudo aqui Quem está trolando aí no Discord? Ah tá Quem está trolando aí? Tem ninguém trolando aqui não senhora Quem? Ela mora a sacola É No caso Vamos lá Vamos dar uma introdução aqui Quem que está assistindo aí no caso é o Plinio e o Verdinho Vocês ficam como um segundo, terceiro comentarista Tipo Tá ligado o Galvão Bueno quando chama o Arnaldo e o Casagrande? Quem vai ser o Casagrande de vocês dois? O Long Condition Aí é o Faustão Aí é o Faustão Aí é o Faustão Aí velho Tá ela aí toda clara Eu acho que minha câmera não vai abrir Murasaki por conta que eu estou com ela dentro de um programa Mas tem boca não É bom que você já está assistindo lá mesmo Deixa eu fazer agora um teste aqui Porque agora eu tenho que direcionar o des- O quê? Pera aí Ah meu Deus do céu É vai ficar meio ruim mas eu vou tentar Pera aí Murasaki Ah Agora Pera aí Pronto No caso Eu acho que sim agora Estou vendo você Deixa eu ver se eu estou olhando para cá e olho para você Ou eu olho para cá e olho para você Vamos ver Beleza galera Esta aqui é a Karine É a nossa querida Murasaki Eu acho que tem uma tela na frente Mas calma aí Ela sai E ela vai ficar bem grande Que está em 20 segundos ali atrasado Pronto Normalizou É porque fazer em tempo real é complicado Mas diga aí Murasaki O que você está esperando hoje? Será que vai ter um confronto decente Ou vai ter surpresas como antes? Tipo ninguém sabe quem vai vencer Ah sei que estou esperando por novas Novas surpresas pessoal Tem novos jogadores aqui no meio Então espero que hoje seja um jogo muito mais dinâmico São muito novas jogadas e Ficou tocadas Como podemos dizer Quem você acha que vai ganhar o troféu? Tirando o Pliny é claro Quem não está Se o Pliny entrar na partida Tenho certeza que ele Como é um prata Quer dizer Prata ou não? Bronzoide Ele é um bronze 1300 DSR Bá louco O bicho vai fazer cada partida Bumburi colocado como sempre também Troféuzão Acho que o Bumburi depois dele Uhum O Bumburi foi o último campeão do troféu Cotoco Então vamos ver se ele vai conseguir manter o título Ou se ele vai passar o troféu para outro jogador É No caso Vamos lá galera Vocês já viram quem é a Morassac Vamos puxar a partida Tchau pessoal Até mais Vamos finalizar aqui O vídeo E vamos voltar para lá Peraí viu pessoal Dois mesmo E aí galera Voltando Voltamos Voltemos Bosta da Shanghai Bosta da Shanghai Eita Começou o cabaré Boa sorte a todos Estes aqui são nossos amigos Casagrande e Arnaldo O Casagrande é quem mesmo? Não sei Boa pergunta Boa pergunta Galera eu vou trocar aqui Quase esqueci Trocar Voltando Qualquer fronho que der na live Por favor comentem Estou assistindo vocês e vou ler o chat Vou dar Vai dar os lesos Quero ver sangue Falou João Victor Saraiva Cadê a deusa Murasag Tá aí Matheus Tá aí Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Vamos dar uma gosteada aqui Beleza Olá Matheus Murasag Olha a composição deles Olha que coisa ridícula Que tá vindo os títulos dos mancos Quer dizer Moldaran é os mancos Largatauro é os lesos Eu nem coloquei o nome O nomezinho aqui Espera aí Cadê o nome? Espera aí Mamita zoada É só arrumar aqui Aqui é os lesos Os mancos Vamos ver se melhorou agora Ai Espera aí Ai 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 Vamos lá O teu microfone Ainda tá meio zoado mesmo Tá E os mancos É como se estivesse pegando o microfone que não é o seu do headset É galera por favor qualquer problema me digam por favor Por favorzinho mesmo Pode digitar pode ser chato Eu vou tentar ao máximo transmitir sem lag Todo mundo da tarefa eu não sei Querem tarar essa skin nova da Mercy E a composição dos lenses parece que está bem colocada Tá legal o lagatal trazendo seu macruizão O famoso macruizão que botou o terror nos eventos passados da Ellen New York Tá olhando para as costas não sei porque Vamos agora olhar os nossos agradores Melhorou o meu microfone e agora? Não Tá Logarã tentando puxar junto com seu Reinhardt e Adalto Destruindo com facilidade de sustituir a Orissa Afinal de contas o Ranzo É o DPS com o maior dano do jogo E essa flechada dele aí em seguida meu velho Tentando invadir pelo elevador Fez zero Um pickoff em cima do Bulburi O Ranzo Lozaran tá tentando catar Lagatal Lagatal não tá conseguindo uma distância para atacar Do Shizu freneto Lagatal venceu Puxando O ponto de cima Infelizmente todo o time dos bancos estão lá E aí Murasaki O que é que deu aí? Acabou? Merda Burburi O único sobrevivente agora junto com o Black Splatter Que está em cima posicionado no High Ground Mas foi facilmente fuzilado por um Junkret Man, chegou na bunda dele e ele não viu Cego do cacete O time que tava com composição um pouco exótica Conseguiu passar pelo primeiro ponto Nossa, seu microfone tá perfeito agora Murasaki Melhorou? Pronto Sim, já ajeitou Na certa era isso né Eu tava detectando uma coisa errada né Não, era a sensibilidade dos forros, tava bugada Ah ok Que bom Black Splash pro seu soldado Tentando fuzilar sozinho o escudo de um Reinhard Ou seja, ele tá muito lascado Ou ele sai daí ou ele vai se furar Eita, dragão O dragão do Nuzaran saiu atravessando Olha o lagatauro lanqueando Não deu certo Não pegou muita gente O que deu certo mesmo foi o Adalto Com cinta peso do martelo Eita O lagatauro tentou botar as costas Não deu muito certo Ele conseguiu fazer dois picks Mas... A briga ainda tá com o terceiro E o touro na manse Pois é Olha O lagatauro vivo ainda Tava fazendo bons pick-off Mas o time não tá conseguindo defender ele Ou muito bem trabalhar junto com ele Então o Kors conseguiu uma ótima barreira em cima Do Nine Porque... Ele tava muito ferrado com o Seaborg Pô, o Seaborg conseguiu destruir a... Pois é O Nine foi muito inocente Eita, o Gordão voando O Gordão voou com sua metralhadura de sucatas Tá afastando todo completamente o time Mas... Conseguiu se achar Opa, conseguiu tirar a boira Dá um post com 80% da energia O Adalto tá conseguindo Martelar Mas tá se arriscando demais Um pouco like Finalmente puxou seu escudo E tá conseguindo Estabelecer a vida Tenho revivido Mas infelizmente O ponto foi entregue Os mancos estão... Os mancos estão... Estão andando com tudo Eles não estão parando E quem diria? Não pararam ainda essa carga Parou o que? 2, 3 segundos Mas depois... Não, mas... Até agora eles não perderam nenhuma fight Então... É... Olha... Lotharan não trocou seu ranço Até agora E o Nine muito bem Seu João Crepe Mesmo com uma porcaria De um azar Desculado Ou seja... Não faço isso Isso aqui é um show de horrores É o contrário Vocês assistem Faz o contrário Beleza Trocaram pra Reinhardt Briga de Reinhardt Tia Borg Verso... O Adalto Eita pô Que risco O Adalto já atrapalou a Auriza Mas o Largatauro Conseguiu tirar os dois tanques De surpresa Nem eu tinha percebido Esse... Esse tiro acerteiro aí É... Parece que o Largatauro Resolviu trabalhar Olha... Triple kill Uh... Conseguiram levar uma fight Muito bom Muito bom Largatauro carregando os caras Vamos lá Vamos lá Vamos ver se vocês sabem Se ele tá... Proximamente em sua ult Junto com o Bulburi Bulburi até agora não todo, foi? Ainda não Olha... Largatauro avistou lá em cima Inunata Junto... Pokedeando Lodaran O Adalto veio cobrar O Largatauro isolado Bulburi o topo Pro vento Percebeu? Estou vindo daqui Pela que o Largatauro Ele lutando ali Olha... Siaborg Monpique Lodaran Black Slash Subiu ali Para ver se que jogava Olha... Nois... Morgol Lagatauro Caiu Olha... Outro dragão Bem colocado Junto com a... O... 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 Quadriner Quadro... Quadriner Um pouquinho do Line no seu HipTire Muito bom Muito bom E G&G E o 100 100 100 você inscrivelmente segurou por alguns segundos mas tava lá essa aí beleza quase conseguiu dar tempo para o time chegar mas infelizmente eles conseguiram matar a rapaz que carreto viu parece que os caminhoneiros daqui resolveram ficar em greve e arrastaram a carga até o final mesmo é incrivelmente burburi pesando como suporte mas burburi pesa com qualquer coisa DPS tanque como suporte e até como pessoa quer dizer não mais ele já foi mais gordinho e vamos ver o que vai acontecer agora vamos ver como os como é o nome dos lezes irão atacar será que eles vão conseguir fazer uma boa bom ataque tudo indica que parece que o Plínio vai entrar no lado dos mantos eu vou ter que tirar um carinha que eu já sei que eu vou tirar eu acho que eu sei também viu é um cara ali que tá fazendo muita diferença tanque por tanque né não tem aqui por tanque o Adalto tá jogando bem mas se a borga tá muito legal por se a borga tá jogando bem o black slasher quem é o tanque do outro lado é o daniel agora é o daniel né mas era o daniel antes era o daniel que tava não mas é não mas no caso são os manques que estão ganhando o Plínio vai entrar no time que tá que ganhou que perdeu não vai entrar no time que tá ganhando para equilibrar em uma partida justa aí depois a pessoa que foi retirada vai a fazer o daniel que quer que tira mãe não na verdade não é nada é a um mini mini né e abraço que amamos você será sempre a questão dos nossos corações volta hashtag volta nada volta por favor volta please mas aí ela volta hashtag arranjo jogadores não dá para narrar para o vento beleza vamos ficar dole burburei com esse lúcio eu só quero ver uma coisa vamos ver se ele vai dar aquele espírito né na hora certa eita pois está parecendo que é um preta flecha eita já gastou seu life tá agrupado atrás do reinhard não deu um espírito para agro para correr estão estudando temos um ido do lagatauro o a lagatauro de um ido de chove aqui também se lagatauro tentando buscar a back-line do time inimigo tentando pegar aquela mas aquela cabecinha da manse ali ele tá vendo ali o time lá olha o dará briga x1 o dará nossa senhora nossa senhora nossa senhora a galera a liga linda 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 não deu outra ele tá bonito o agatauro parece que tá tá empolgado tem 40 meses parado será que será que é um que é um é um é um é um é um é um foi quase uma soivações ao idóu que tá falando a diferença o olá gai mateus moreira dando olá para quem para mim ou para quem olá lá e ai o lá tem que se ela que pode você ver também obrigado pela óculos é vou obrigado também a casa do meu lado bom porém Como sempre, um lúcio patético, não faz diferença nenhuma. É Daniel, com seu Reinhardt. Vamos ver o que ele faz, se ele vai trabalhar bem, né? Vai trocar fight com o Adalto. Vamos ver, ele tá muito preso, ele tá muito... Parece que o Tijolão. O Agatauro tá parado? Alguma coisa aconteceu? O Agatauro, será que ele caiu? Não, tá se movendo. Acho que ele tá ligando rápido. Sinto peso do martelo. Não deu muito certo. Esculachada do Burbore. Tem um Ripper metralhando o Daniel, que resolveu puxar esse escudo, porque senão ia morrer. Mas tá muito. Olha que briga de batonada, velho. Ninguém cai. Olha o Black Slasher lá na frente, achando que é um tank. Se bem que ele é o topo, né? Olha, o Bobo, Bobo. Será que vai acontecer? O Bobo, Bobo! Agacharam tudo. Não sei pra quê. Infelizmente o Nine e o Lodaran estaram no mesmo momento agachando tudo. Meros Mortais. Atrasei e não tô no time. Mas vamos assistir também, Meros Mortais. Vamos assistir. Começou agora. Ainda vai haver duas partidas depois dessa. Tenho certeza que o time dos... O Lodaran parece que resolveu brincar. Parece que mesmo que esse ranço ele tá segurando. Isso tudo por conta do Don Coste que tá fazendo o Bobo Combo. Eu acredito que o time dos... Dois Lesos deveriam realmente pegar um Zenyatta pra conterar esse o Bobo Combo. Mas eles tão demorando pra trocar aquela morça e aquela briguita. Largatauro trouxe uma fara. X1. Perdeu o Lodaran. Largatauro tá lá com pouco life, mas... Olha a ult do Siabot que nunca atinge. Será que vem o Oloco do tipo dos Lesos? O bom. O que você tá achando? Quem é que tá dando a melhor aí? O Lodaran? Ou o Largatauro, hein? O Largatauro no começo ele fez uma puta jogada de Widow que foi essencial pra o time pegar o ponto. Mas agora o Nine tá conseguindo dar uma segurada junto com o Lodaran. Pois é. Mas eu tô assistindo mais que é o Lodaran que tá fazendo diferença do que o Nine. Opa! Duas ultramas. Duas ultramas. Trocaram o surto de grafito infelizmente o Lodaran. Você vai morrer. Era um que tem vantagem em um Obo Combo aí. E o Lodaran conseguiu fazer um quadro pouquinho. Rapaz, o time conseguiu conseguiu conterar. Eita, eita, que é isso, querida. Não, amiguinho. 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 Que bag não. Que bag não, por favor. que bagunça. Vem ao mês. Fala, Lodão. Assista aqui também. Vamos rir um pouco. No corredor, junto com o Bulboree, que não desgruda sem Reinhardt, mas também não faz nenhuma diferença. Pois é um... E o time tá nesse corredorzinho aí, bem sugestivo de tomar um combo. Nossa! Deu uma bugada, mas... Tomou uma pinada. Eita, briga de paz. Briga feia. Bulboree não tá fazendo a menor diferença com esse mundo. Ele sequer consegue dar um buco e descer pra afastar esse coitado desse regato. Eu tenho bem na hora. Lodaran afiado com o seu ganho. Mas eu sei que conseguiu dar um resto. Opa! Mas o Nário veio por trás na backline. Quase 100% se aborde eliminado, perdeu tudo. É, os leves parece que tão lesando. e não tô entendendo o que que isso viu? Veniara! Não estou entendendo aqui. Acho que não conseguiu muita coisa sem não trocar um suporte. Verdinho, o que que você acha? Que eles têm que trocar o que? Rapaz, eu acho que ele tem que trocar um suporte. Pois é, eles estão segurando demais. O Bulboree tá há muito tempo com esse luxo. Não tá fazendo diferença. Não tá conseguindo dar o speed na hora certa pro time ter o solavancro pra pegar. Tá aí um Zenyatta já dava um diferente. Ó, um Zenyatta agora alterava. Acabou. Acabou. Alterava e ele tá mal. E aí o time dos mancos teria que botar uma Ana pra conterar o Zenyatta, tá ligado? E ele não ia colocar, porque o timing parece que ele não joga bem de Ana. Ele tá com aquela moira porque geralmente quem joga de moira é porque não tem moira. Lembra, né, aquela outra lá do Junkard. Eu acho que os pneus que queimaram hoje aí no Brasil todo foi tudo oferenda. Pode ser. Pode ser. Black Slash com seu isotato no gatilho faltando 20 segundos. será que ele vai fazer a diferença junto com o Cia Borg? Mas como existe o Reinhardt certeza que não. É. Lenio perdeu o escudo, Lenio perdeu o escudo e tomou a ult. Odalto buscando o backline e o Eiyuta agora não vai ser tarde demais. Black Slash ultou, mas não. Nossa, o Nine já ultou de novo e terminou a lita. Os mancos venceram. Os mancos vencem. Parabéns. Vamos ver. 1 a 0 nessa série. O Nino carregou a gente. Jogada da partida. A justiça é a própria recompensa. A justiça é a própria recompensa. E vamos voltar pro lobby. Beleza, time que ganhou, quer dizer, time que perdeu escolhe. Os leses escolhe em mapa e vai acontecer a alteração. Vou tirar um jogador que eu acho que vai fazer diferença. Se eu tirar, vai ser o Lodaran. Lodaran jogou demais, né? E Plínio vai entrar no lugar para quebrar. Plínio, boa sorte, desça lá nos mancos. Vai lá pro Discord deles e boa sorte e o Messi joga os vorazes. Sim, Karen, sim, é o Seizuki mesmo. Ele é o Seizuki. Seizuki, é o próprio. É lá, não é? Matheus Moreira, Bebo, vem nessas áreas dos leses, os afs, vai sangrar os olhos. O pessoal está falando aqui, vem nessas áreas dos leses, os afs, vai sangrar os olhos. Verdade, o bagulho é louco. O Danny está solicitando uma ponte. É, Daniel, você precisa de duas, uma para você e uma para o Kaká. Cadê o Kaká que está assistindo aí, né? É ele mesmo que falou do Danny na ponte. Então, é, você pega a sua, Kaká. Você pega logo a sua. Mas e aí, galera, está de boa? Vocês estão assistindo sem travar muito? Como é que estão? É porque eu estou transmitindo no YouTube exatamente porque vocês podem. Lodaran, você está de castigo, Lodaran. Você vai ficar espectando. Por que será, Lodaran? Porque você se destacou, você jogou melhor ali, equilibrou. Está dentro de Lucas, pegou muito bem. Beleza. Qual o mapa escolheram? Não escolheram. Mas e aí, galera, como foi a partida? Quer que os comentários façam aí? Foi feia, cara, foi feia. Foi feia, Foi feia com o Widowmaker. Foi lindo ver Lodaran tomar o Hedgehog do Widowmaker. Valeu o jogo. Mas também, né, velho? Quer o que? Beleza. Os Lesos escolheram o Junkertal, também conhecido como Bastion Tal. Boa sorte para todos e vamos começar logo porque senão demora. Só diversão. Mas está tudo de boa aí, galera? A transmissão não está travando, nem nada, Está de boa aí. Eu trocou ela aqui aberta, mas está tudo tranquilo. Não há jogadores suficientes. O que é isso, rapaz? Vamos lá. Quem é que vai começar a atacar? O que é mesmo? O que é que eu percebi que você está como narrador? Ele está como narrador? Ele está aqui participando. Quem está como narrador era o Verdinho e o Plínio, né? Está presente. Está presente. Eu estou calado. Eu estou calado. Ele está aí como... Ele está aí como... Ele está aí como... Ele está aí como... Ele é o nosso Ronaldinho. Ele é o nosso Ronaldinho. Daqui a pouco ele está aí, filosofando aí. Lucas está querendo ganhar, cara. Ele está jogando os melhores chás dele. Estão tentando ali, mas... Murasaki, o que é que você acha aí? Novamente... Oh, dessa vez, Nae está fazendo Bastion. Oh, Bastion. Vindo a receita básica do bolo. Pois quem não pega a baixa aqui é doente mental. Porque aqui é o mapa do baixo. Ou você pega o Weedle, ou sai da iPod, ou você pega o baixo e monta na carga e vai. E vai. Você segue. Vamos ver como é que vai ser esse início desse baixo e um tal. Eu vou olhar a cara de alguém. Deixa eu ver. Larga a tal. Eu vou olhar o baixo. Eu vou olhar o Nine. Não, daqui a pouco eu vou virar. Eu vou virar para o baixo. Eu vou virar. A graça sempre está assistindo o baixo fazendo merda, né? Então, exatamente. Vamos ver o baixo. Eles têm uma simétria também. Impressão minha. Eles vão levar uma simétria junto? Acho que não. Eles vão trocar. Acho que eles vão trocar. O Inonata, o Inonata, ele é um jogador muito bom jogando de simétria. Inclusive, numa edição posterior que eu não consegui gravar pois deu franho no velho, o Inonata jogou de simétria neste mapa e carregou até o final. Perdeu um ataque no simétria. Mas acredito que eles não vão brincar. Eles vão manter apenas um Defender, que será o nosso amigo Bast, o Mini. A Nini. E... A Nini. E Nini. Vamos lá, mira do Nini. Nini tentando procurar espaço, dois shields se segurando. Sentou e... Já metralhou. Segurou o dedão em cima do Seabox. Seabox isolado. Foi eliminado. Se fudeu. Não teve jeito. Dois shields. O time está enrascado. Depois, o único escudo que eles tinham foi eliminado. Um gordo. Tem um gordo ali. Tem para parar a carga. Só que esse gordo está dando um a outro. Danada para esse básico. Rapaz. É impressão mil. Botar um tribo. Nossa senhora. Está dando mais uso do que gasolina imposta. Nossa, Saca fiada nos seus comentários. Olha, não tem outra não. Dificilmente eles vão parar essa carga. Não tem nem o que comentar. Se a Boga voltou para o Impact, mas... Olha isso. Nossa! O Adalto! Aquele rush. O rush. O rush. O rush. Nem precisava voltar. O Nair não falou. O Nair só está querendo pegar seu pote. O play of the game. O lagartara explodiu ali atrás. O lagartara explodiu ali atrás. Baixa of the game. Vamos lá. Se o time... Se o time do Nair ganhar com o Plinio, é humilhação. Nossa! Esse de Roadhog veio de presente aí. Detalhe, Plinio está jogando com uma Zarya. Nem comba. Não tem nada a ver com a Zarya. Tipo, comba com o Reinhardt, mas não comba por isso, tá ligado? Tipo, bota um adivo aí, Plinio. É melhor, porra. Olha... Eiii, Dragoa. Dificilmente vão conseguir parar. Olha só como esse Reinhardt está topado. Ei, tu sei... Você não está como espectador, Lodra? Não, eu estou como... o jogador do meu time ainda. Só que você vai querer. Ah, eu estou soltando o meu time. Então, para você... Ah, já que você está aqui na sala, mas eu nem vou olhar o Ninon aqui lutando. Eu vou deixar você livre. Eu quero ver o ruim. Olha a Mercy. Olha a... Olha a... Olha a... Olha a... Meu medo, Lodra, por isso que eu não botei você lá, era que você começasse a cantar a vitória lá, né? Tipo, ah, está aqui, ó. Estou vendo aqui, ó. Vai aí, pô. Ah, não. Não ia falar, não. Já que você veio para cá, tudo bem. Nossa! E Nonata matando as três! É, gente. É... Mas se depressa, tapa fora. Caramba! Mercy God. Olha! E Nonata estuprou o Largatauron. Infelizmente, não tem outra vez. Meu Deus do céu, velho. Está dando pena. O Ninon ainda não morreu, não foi? Não, ainda não. O Ninon nem saiu da carga. Ele está... Eu estou na mira dele aqui, estou ajeitando as coisas. Eu nem vi ele saindo. Ele está fazendo t-bag ali na carga. Isso aqui saiu. Pegaram a diva. Barreira destruída. Vamos lá, vamos ver se desta vez... Olha, prepara para arrancar. Ih, foram para cima do baixo. Como se fosse promoção de final de feira. Eles não vão deixar você ressuscitado. Promoção de final de feira. O Ninon está demorando para morrer. O pessoal não entende, galera. Quando você leva um pick-off, dois pick-off, três, morre logo o resto, velho. Não tem essa de segurar, pô. Não tem para quê. Eu acho que a gente devia tirar aí no Nata na próxima foto. É, largatório. Não foi dessa vez. Na verdade, na verdade, na verdade, o Ninon, ele é um jogador ruim no meu ponto de vista, mas ele é bom no ponto de vista de vocês. Ele sabia disso aí, de fazer isso. Baixa o personagem, muito filho da puta que poucos conseguem operar. E ele está usando esse poder. Olha lá. Eita. E essa viva aí? É viva. Black Slasher? Cadê sua mira, cara? Olha o Buburi como você fazendo merda. Eita, Buburi. Buburi, existe um botão que se chama A. O A, você bora para a esquerda, Buburi. O D, você vai para a direita. Olha só a Inonata, cara. Fizeram, fizeram um gangbang ali no baixo e levaram ele. Os Lesos finalmente conseguiram parar essa merda. Olha se... Que isso? Que isso? Que isso? Ele deu uma ulti em um fantasma? O que foi que aconteceu com a Dalton? Flick 360. Olha, não registra. A Aurícian soltou. Balcote tentando afastar todo mundo. E conseguiu. Novamente, a carga é do time do banco. O Lagatauro com uma Trencer Ah, trocou por soldados Espera, eu queria dar os crentos dessa rodada pra Inolata Ele matou três pessoas já de burst Olha! Olha o Obocogo por baixo Olha, dificilmente para essa carga agora de Lagatauro Parece que alguém abasteceu a carga e tá levando embora Eita Lagatauro, a carga Lagatauro Me dá um pouco de gasolina por favor A carga Lagatauro Acabou E não deu certo galera, infelizmente O time dos Mancos conseguiram parar momentaneamente Quer dizer, os times dos Ledes conseguiram parar momentaneamente os Mancos Mas os Mancos parece que pegaram o Rafe durante, né? E conseguiram Inonata trazendo agora sua Cimetra Ele resolveu agora apelar Se liberasse pra mim foi em Dragoa, câmera Liberei Valeu Já que você tá aqui e você não tá na sua salinha Não tô não pô, eu saí e tu botasse como espectador na sala Eu deixei lá como espectador pra você ficar conselhando a galera Mas parece que nem precisa Não pô, deixa ele jogar Lagatauro vai copiar a receita do bolo Eu acho que eles vão fazer a mesma Eu acho que eles vão fazer a mesma Eu acho que eles vão fazer a mesma Será? Eu acho que eles estão assistindo Cadê Boburi? Vamos ver, vamos ver a câmera Olha, olha galera Eu não tô botando muito na câmera do Boburi hoje não Seja impossível Eu acredito que ele vai ganhar o troféu hoje Porque ele tá apanhando o Plínio O Plínio Ele tá jogando bem Ele não é tão ruim É como se ele fosse um bronze mal compreendido É tipo Um bronze Um joga Um joga Mas é como se tipo Ele tivesse Ele só não sabe tipo o que pegar Ele tá jogando novamente com o Reinhardt Com a Aurecia e Talisária Seguro que eu tenho Veref você quer que eu convide pra assistir? Daqui a pouco cara Começou já O começo sempre a graça Sempre a cereja do bolo Tô vendo a câmera Vamos ver a câmera tipo Eu tô no Lagatauro Plínio Eu vou assistir Plínio Porque eu quero saber quem é pior Boburi ou Plínio? Olha o posicionamento Nossa 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 Eeeeeee Nine 1 Largata ao zero Morre cara Mas não Nossa Olha essa mira do Plínio Essa aqui tá bonitinha Pena que ele não consegue se concentrar Eee Tá bagulho Eita Tá autobatendo em todo mundo O Plínio não joga tão ruim não Eles só não tem mira Mas pelo mesmo posicionamento ele sabe Aura serve O Plínio joga se não me engano ele joga Aura serve de botar uma energia Ele joga da 15 death pass 15 a 30 death pass Nossa É sério A tela dele é que não estiver travando Adalto também joga porra Adalto também joga porra Eita O pessoal joga com Esse da Xuxa dá uma merda mesmo Burburui Não Não mas Adalto já chegou no diamante Pô É É É Adalto já chegou no diamante É É O Largatauro com sua linda vara Tá fazendo um abate acima de abate Só deixou a Mercy viva pra trazer de volta a Ourissa Infelizmente ele não terminou Não Pegou o alvo certo Burburui ultou Finalmente um alvo que boa do Burburui Olha só Burburui está pegando fogo Burburui pegando fogo Mas Infelizmente tudo indica que vai morrer Eita Eita Tá sendo martelado pelo Odalto 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 Errou esse flash velho Olha Burburui Se você não morreu nessa você não morre mais velho Meu irmão Burburui Para de atirar no escudo Vai pra trás desse escudo filho da puta Burburui Meu Deus Burburui Olha o primo Vai x1 Vai x1 Quem perder agora Eita 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 Burburui percebendo que ele ia perder o x1 Já vazou Mas Olha essa mira do Burburui Pelo amor de Deus Daria Daniel 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 lá Tentando ficar vivo Com sua ult No gatilho Não precisou gastar Largatório finalizou junto com Black Clash Caramba E um Plin é muito mito velho Nunca vi uma Zara sobreviver tanto A carga finalmente chegou Devia ter essa animação A carga finalmente chegou no ponto Bota a voz da Eva né Falando da Kaka Daniel com seu viso Tato no gatilho Juro com Black Clash Com sua beiva E o Bulburui com sua transcendência E o Bulburui botando o Orbit Vamos ver o que pode acontecer Olha Black Slash posicionado Tentando puxar as pessoas ali pelo cima Não sou possível Vou ver a câmera ali Black Slash Black Slash Se der uma ult bem colocada ali Vai ferrar Bonito E vamos lá Vamos ver se vai conseguir Mas infelizmente muito tiro Pegou Plin mal posicionado Foi feito um picópio Largatório Largatório Tá finalizando Quer dizer Tentando terminar o serviço Mas 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 Se Largatório Juntar outro Vai conseguir fuzilar Nossa ele virou errado Virou errado Nossa ainda o nada em cima do Largatório Nossa Tá fazendo a diferença Não é ele em DPS Ele tá perdido Black Slash em cima do Opa Encontrou aqui uma Mercy perdida Pegou o Life Nossa vai ter de cima Ih O que você tá fazendo hein Nonata Olha a sua carga moleque Você tá sendo entregada moleque Ei Hanasong Pirando onda Black Slash Eu nunca vi Eu nunca vi o Daniel em DPS O Daniel em DPS Ele não joga tão mal Mas também não é tão bom Mas ele joga Ele tá explotando O Brain chegou aqui no nosso chat Tá falando que Bobori é um mito Tá jogando É Vamos ser sinceros Bobori Revelação dessa partida Com certeza Ninguém esperava que ele fizesse alguma coisa E ele tá fazendo Nossa O que eu penso em que foi esmagado Tchau Bobori Abraço pra tu Tchau Bobori Eita 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 Mas olha aí saúde da DIVA Olha a minha Senhora Black Slash Conseguiu finalmente encaixar uma Walkman Ultra Que fez um triple Sei Tá procurando sua fara Tá perdido Nossa sei Não faz isso Não passa direto sei Não vai se matar sei Não sabe Devia saber Então não é sei Vamo lá Vamo lá Vamo ficar de olho um pouquinho no suporte Sei tá meio apagado Sei Tá quase Ah já acabou de lutar Não foi? Ah tá procurando pra Zeniara 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 Inunata Tá querendo conterar Vamo olhar Olha que linda ulti velho Porro Vargatauro Olha que coisa maravilhosa Pena que o Burburi Lerno da porra Não ultou na hora certa Pra deixar ele vivo Isso sem restaurar Tenho conseguiu Pegar um bom Mas Entregaram Olha que coisa linda velho Que final emocionante Essa partida até equilibrada Parece que os lesos Estão acordando A 3 Eles tão vendo que porra A gente pode cara É louco o bagulho Mas voltaram a vida aí velho Virou 1 a 1 O time do Burburi Acha que são os caminhoneiros em greve Só entrego essa carga daqui a uma semana Murasaki Sabe o que eu tô achando que aconteceu? Eles olham assim Galera Tem um bronze do outro lado Porra Bate no bronze Fica 5 contra 6 Nós não podemos perder E o Plinium Morreu tanto velho Plinium mal ficou vivo velho Eita o Zerfim Bara do Zerfim Vou te chamar pro Spectator Entra aqui Entra aqui Tem duas divas god Tem duas divas Eita e aí É bom que tem duas divas god aí Dá pra ficar Tem fila merda de divas E ser xingada até o dia chega Mas o Black Slash Hoje de manhã Eu Ultimamente eu estou lutando Pelos meus instintos de convencido Tá ligado? Aí de manhã eu tava assim Cacá Tirando onda com o Lodaran Bora Vamos tirar x1 Pra ver quem é a melhor diva Quase eu chegava assim Quem disse que vocês estão entrando Melhores divas aqui velho Não sou nada Não Mas eu vou reconhecer Eu vou reconhecer Lodaran ganhou pra mim Porque ele carregou o Burburi É verdade Você não carrega Você não carregou o Burburi Eu não carregou o Burburi Eu não carrego o Burburi Black Slash tá sendo revelação da partida Junto com o Burburi Com aquela última ult Simplesmente eles estão conseguindo Fazer os pick-off E a coisa tá andando Exatamente por conta Que eles não se agrupam Quando eles morrem Eles parecem formigas Eles vão se embora Querem saber Nossa! Adalto sem shield Tá tentando sobreviver Deu um shield Muito bem colocado Adalto Deu um charge Voltando a sua base velho Olha isso Black Slash fazendo um ótimo pocket Em cima do seu Reinhardt Ele tá trabalhando muito bem Finalmente Largatauro Um milagre que isso tá acontecendo Largatauro trabalhando com o time Não tá rushando Nossa! Olha! Olha que briga! Nossa! Largatauro tá muito fofo Ele quer ganhar Largatauro Eu vou ganhar isso aqui Largatauro tá fofo Ele quer o respeito de todos Ele tá jogando Galera É incrível Ele tá jogando junto Geralmente o Largatauro toca o fofo Se tá lá na frente Olha ele jogando junto com o time Olha ele jogando junto com o time Onde? O que é isso? O que é isso? Você foi falar Dragoa? Você Nine fazendo uma merda dessa Como é que você não escutou uma porcaria de uma falha no seu rabo? O que foi isso? Nine levou dois foguetão certeiro num berço Black Slash recuperando o seu Mecha Chegou de volta ao jogo Se a Borga acabou de lutar Perdeu a ulti E... Nossa! Black Slash matou Exatamente a Dauti Quando ia seguir Eita Uma ulti aí Olha que coisa linda Black Slash Manda! Só manda Black Slash Manda Black Slash Manda essa ult Vai fazer um quadra Ah! Você tá segurando demais Você vai segurar Seu Reinhard O Reinhardinho vai voltar Ele quer combar com a ulti das áreas? Eu não sei Nossa! Noo, lagatauro! Puta que pariu! O Glezes, tão que tão. Tão que tão. Lagatauro de reivindicação agora, com melhorias nas estradas. Pouco grosso, lagatauro. Lagatauro agora... Carregada, tá sendo solada por uma mini-liva e completou o life do lagatauro. Caramba, os caras estão fazendo dois hits-camps, estão fazendo uma dica. Olha o bagulho, tá louco. O Friand só sabe jogar de zara, não tá tocando, cara. 2% pra pegar um a outro, mas será que o Mobotão buscará o suicídio pra parar a galera? Tenho certeza que não. Eu acho que não. Não quero mais. Olha, estou na mira. Quem foi que ultou foi o Nines. O Yuri salvou a banca. Vênia ultou também. Vênia ultou, pegou high-ground, finalmente ele pegou um high-ground. Parece que a Burpuri jogando bem junto com o lagatauro motivou o Daniel a não fazer merda. Tempo extra, mas essa carga andou dois pontos. Você tem que entender que essa carga já andou dois pontos. Perder agora. Simplesmente, não significa que eles vão perder. Foi muito longe já. Daniel tá aparecendo lá atrás. Nossa Daniel, que mira é essa Daniel? Ajeita essa mira. Ele tá perdendo um x, um puinho ou nada. Nossa, que briga feia. Pelo amor de Deus, velho. A carga tá andando incrivelmente. Sei. Tá se posicionando muito bem. Mesmo o lagatauro sendo eliminado. Tá conseguindo manter-se em vivo na carga e dando um suporte decente pra galera. Eita! A ult fugou. A da ult não pegou ninguém. Vamos ver aqui como é que tá o Black Slash. Black Slash voltou pra fight. Tá tentando... Nossa Black Slash! Mata Black Slash! Mata Black Slash! Você precisa matar exatamente aquele carinha ali que tava se curando. Não o tanque! Olha só pro 100! Olha só pro 100! Será que vai sair um C9 aí? C9, C9, C9? Não! Não! Não precisa de cura! Não precisa de cura! Nossa! Nossa senhora! Ih! Feliz Netflix! Não Deus queijo! Parabéns! Estão atropelados! Agora dou os Kretz, agora pulsei no final, viu? Pulsei brilhou! Pulsei brilhou! Eu acho que ele foi o foco pra manter o time ganhando. Porque ele não morreu! O C9 tava levando! Ele tava levando a carga e deixando o pessoal vivo! Ele e o Larga Tauro. O Larga Tauro fazendo um ótimo pick-off. O Larga Tauro acho que brilhou também por culpa do save. O C9 tava bem posicionado. E agora no final o save, todo mundo morreu. Ele foi ali atrás da carga, foi curando o pessoal que tava vivo ainda. Deu tempo do resto do pessoal chegar e restou o Buri ainda no final. Que foi diferencial, por isso conseguiu levar a carga até o final. Sim, verdade. Verdade. E o Buri parece que como ele deixou de ser um peso morto, Larga Tauro sentiu mais livre pra ficar mais livre trabalhando. Tipo, era só o Buri ultar na hora certa. Quando alguma coisa ultasse do outro lado, ele ultava pra conterar. E pronto, acabou. Não precisa ser um geninho. Buri mostrando que mesmo sendo um boss, sendo miras, ele ainda não é um coitado que possa jogar fora. Por que você se irrita tão grande? Alguém sentiu a carapuça? Quer dizer, alguém vixou a carapuça aí. Não é porque ele não é um lixo que... Aí, ó. O time do Buri acha que somos caminhoneiros pro grego. Só entrega essa carga daqui uma semana. Nunca vi jogar assim. É nada, cara. Nem eu. Nem eu. Acho que ninguém... Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Daniel, o seu Reaper tá tentando fazer uma flanqueadazinha, mas ele tá mal posicionado. Isso aí é posição decente de Reaper pro Daniel. Vamo ver o que tu pode fazer aí, cara. Vocês vão ser hit-scan. Eu acho que o cara tá mais bem posicionado que ele. Olha Nine trazer novamente o seu belo baixo, que não é tão bom, mas também não é tão ruim. Ele tá tentando matar um Reaper no corpo a corpo. Não faz isso não, Daniel. Eita, eu sei tá perdido. Nossa! Sei passou ali. Quer dizer, Inonata passou ali direto. Ó, Daniel, você, cara. DT, você tem que ser mais esperto, pô. É uma shotgun isso aí, pô. Isso aí não é uma bazuca não, cara. Larga a Tauro trazendo uma fara na defesa. Será que tá certo isso? Tá dando certo. Tá, tá escutado. Ó, tá escutado. Ó, ele tá farmando o outro. Na hora que ele lutar aí, ó. Já era os caras. Mas nem precisou. Nem precisou. Ele tá tomando distância do baixo, titano. Ele vai ser eliminado. Ele precisa descer. Ou, tchau, Lagatauro. Será que vai conseguir? Ele ressuscitou. Vai ser um baixo logo atrás. Vamos ver. Mas olha o like do Lagatauro que já foi. Lagatauro, saúdo. NOOOOOO! Que fã? Aquela fã com a malgada foi do nada. Infelizmente o Nine tava esperto. O Nine olhou assim. É tu mesmo, Lagatauro que eu quero tudo? É tu que eu quero levar pra casa? É tu que eu quero levar pra casa? É aí. Olha... Morre logo. A grupa logo. Vocês tão demorando. Vocês não vão ganhar essa aqui fight não. O Cia Boga ainda tá vivo lá, mas se matou logo de uma vez. O Black Flash trocando um X1 com uma... Eita, ele vai voltar. Será? Será? Não! Pegou o Time Lash que não conseguiu. Não tinha seu chip pra dar uma escapadinha. O Black Flash ele tá sendo o principal counter desse back. Já que não existe um hit scan do lado aí. Olha, o fight tá bravo, mas Black Flash tá tentando, velho. Nossa, azarou como o Ripper aí. Eita aqui o Nine agora. Vamos ver agora. Uta Daniel! Uta Daniel! Uta Daniel! Uta Daniel! Uta Daniel! Falta só dois! Só dois! Só dois! Três agora! Quer dizer... Nossa, Daniel não matou ninguém. Mas ele deu a outra aí. Que carregou lives todo mundo assim. Derreteu de tanque. Ele deu um... Acabou o life da galera. Ele desceu o life da galera. Que carregou assim, ó. Perdeu ele. Ele acabou espalhando a galera. E a galera se zoneou. Larga a tal no corpo. Tirou safara. Taca o seu baixo. Quer dizer... Ô, sua Atrecia. Desculpa. Ele vai tentar farmar outro pra ultar no baixo. Com certeza. Atrecia... Olha... Uma sombra! Adalto tá de sombra. Ele vai hackear a... Atrecia. Opa! Hacadiva. 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 Larga a tal precisa farmar. Precisa farmar. E jogar... Errou! Vai na mania! Foi pra cima da mania! É agora! É agora! É agora! É agora! Uh! Já é! Eita! Empurrar no Larga a tal. E agora? Acabou! Acabou! Não deu sombra ai! Uma sombra ai mal posicionada ai! É! Vitória dos lesos! Boa! Boa vitória! O Plinio pesou furido agora! O Plinio pesou furido! Não teve outra! Não teve outra! Eita bom! Mas nesse finalzinho agora... O Dany fez um pouco de diferença. O 9 voando! O 9 voando! O 9! O 9 perto daquele que? Galera, eu queria dar destaque. Eu queria dar destaque... A ult do 9 na cara do Larga a tal. Foi linda! Foi linda! Foi linda! Foi linda! Foi linda! Olha! O Antivangloriano aqui! Beleza! Vitória! Parece que o Plinio fez o time perder! E o Lodaran vai ter que voltar pra lá! Eita nós! Volta lá que eu vou tirar o Plinio! Olha! Eu tenho uma declaração! Eu jogo com C há 15 anos! Nunca vi ele jogar assim que nem jogou hoje! Oh! Brilhando! Brilhando! Vou espancar ele depois! Tchau para vocês! Tchau para todos! Lodaran vai voltar pra lá! Vou deixar ele se ajeitar! Beleza! Terceiro mapa! Vamos escolher por eles? Vamos, Murasakzinha! Bora! Vamos botar Ilhos! Ilhos! Você quer ajudar, Cacadinha? Não! Ilhos já chega! Chega de Ilhos! Um mapa que possa com o meu... Não! Gibralão! Vamos, Ilhos! Eu estou sentindo que Ilhos vai ter Lúcio hoje! Eu estou sentindo que vai ser bonito! Então bota Ilhos! Bota Ilhos! Eu estou sentindo que o Danny vai olhar assim... Já que eu sou forçado a jogar com essa porra desse suporte... Nenê! Nenê! Eu acho que vai ser isso! Vai ver! Bota Ilhos! Só para causar discórdia! Pronto! Eita! Eu acho que você caiu! Eita! Eu acho que você caiu! Esperaremos! Mas que partida feia e linda ao mesmo tempo, velho! Foi, foi! Acontece! E o legal é que a transmissão está perfeita, né? Vai estar gravado, vocês podem compartilhar com seus amiguinhos e ver depois de um replay! Eu estou gravando essa transmissão... Homem já! Ao vivo! Ó! Bovorê! Nós somos cavalheiros aqui, Bovorê! Por que você fala palavrões e palavras feias de baixo escalão? Dama! Usou uma dama aqui! Eu vim só comunicar que eu vou fazer xixi! Pronto! Mas o capitão estava aqui, eu pensei que o capitão estava aqui! Bovorê! Você mija sentado? Depende! Depende do estado! Só se estiver defecando, cara! Não é? Você está voltando! Não! É porque de vez em quando você quer mijar, aí você joga um flash royale! Bovorê! Uma coisa milagrosa aconteceu nessa noite! Pela primeira vez eu achei que você jogou 10 sentimento, velho! Jogou o Zeny! O Zeny salvou ali, não foi não? O Zeny salvou na hora que o Nine ultou no primeiro ponto! É! Mas o destaque maior foi para o Zeny, o Largatauro que saíram e o Black Slash que fez ótimo os pick-offs ali! O Zeny jogou bem! O Zeny jogou bem! O Zeny jogou bem, viu? Pim, dá vontade de bater nele, né? Ele não pistolou não, foi? Não, pô! Ele carregou o final, pô! Só com a gente, né? Então que ele faz isso! É! Só com a gente! Posso me manifestar sobre o Zeny? Pode! Tá fudindo o Zeny hoje! Falou mesmo! Nada! Fala Mamão! Eu jamais, eu jogo com ele! Oi! Diga, deu raiva, né? Com a gente ele faz o que? Ele pistola, deixa a gente morrer, velho! Ele deixa a gente morrer, ele não sabe, ele não quer mais jogar de healer e deixa a gente morrer! Deixa mesmo! Eu tenho provas! Eu tenho provas! Eu tenho provas contra ele! A gente morrendo e ele pistolando de Mercy! Uhum! Mamão, o que é que você acha na próxima? Ele estava segurando! Se eu entrar, jogar de Pharah! Eu não sei o que você insistiu naquela desgraça de Zaire o tempo todo! Eu também! Beleza, galera! Voltem, por favor! Temos que finalizar esse grande evento que está sendo! A Liga Cotopa edição 2! Vamos esperar o Bopuri! Ah, o Bopuri não voltou? Não! Ainda não, né? Bopuri? Oi! Tem alguém que manda PM! Desta vez, Lotharão voltou para o time dos Mancos! Vai equilibrar! Eu acredito que, com a entrada do Plínio, fez os Lesos descobrir o potencial adormecido deles, né? E agora a partida vai ser bonita! Tá vendo como o Tio Dragoa consegue equilibrar de maneira legal as partidas? Tio Dragoa é mestre nisso! De tanto com o Toco que eu joguei junto, treinei, pega o Dom, né? Você pega... Uma tal de SGH aí, né? Uma tal de SGH aí, né? Dragoa, estou perguntando no chat quando é que costuma streamar! Desculpa, deixa eu acompanhar o chat! Olha, eu... Quando é que a gente costuma streamar? Eu, infelizmente, não estou streamando com tanta frequência, exatamente porque eu não tenho meu material decente ainda, né? Tipo, tá chegando ainda, minha câmera vai ser uma muito melhor do que essa aqui, inclusive headset, que eu estou cansado de ficar usando com a fone pra assinar! É aquela prozinha! E eu vou levando aos trancos e barrancos do jeito que dá quando o Burburi resolve me ajudar! Porque é muito trabalho! Você não tem noção de quanto trabalhoso é juntar tanto jogador e ficar ajeitando! Tipo, pra mim é até mais fácil fazer uma transmissão! Tipo, se o cara quiser, de madrugada eu acordo sem já o que fazer! Só preciso de uma horinha pra ajeitar tudo! Mas... Eu preciso de gente ajudando! Se o Burburi e a galera ali começar a me ajudar, a gente pode fazer sempre em uma quinta-feira à noite! Que hoje foi especial, né? Como tá o pessoal meio paralisado por conta dos caminhoneiros, né? Aí é escutar o espaço, tipo, tá todo mundo em casa, cara pra caralho, não tem nem... né? Deixa eu perguntar a galera aqui, ó! Acho que toda quinta ou sexta-feira seria um dia bom, né? Até quando você conseguir organizar as coisas... É, se for pra botar, eu acho que sexta-feira sempre tá legal! Porque todo mundo tá em casa sexta-feira, né? Porque tá guardando dinheirinho pro sábado, né? Ninguém é doido de ir pra balada, gastar o dinheirinho, porque o sábado é melhor! Porque pode chegar bíblico de manhã, né? E dormir! É isso também! Porque geralmente o pessoal trabalha no sábado de manhã, né? O Pixel também queria saber se a gente... a frequência da Liga Kotoko, né? Olha, eu acredito que se por acaso a gente começar a encontrar mais jogadores, a Liga Kotoko pode virar finalmente o aquecimento da LNO, né? Tipo, a gente pelo menos sempre arranja 12 jogadores, tá ligado? A Austrox e Barranco sempre arranja! Tipo, é difícil arranjar time, tá? Porque os times geralmente do Nordeste aqui ninguém tá mais querendo nada, né? Tipo, ah, deixa o Nordeste ter futuro, mas não houve OSH Mas se a gente fizesse trios, batalhasse em trios, seria interessante do mesmo jeito Ainda opto nessa opção de Deathmash, tá ligado? A gente fazia uns 3 contra 3, tá ligado? Tipo, como foi no início, você lembra como é que foi lá no... Eu lembro! No princípio do Saga Arena? Tipo, era 3 contra 3, né? O mesmo torneio foi 3 contra 3 Era muito bom! Era muito bom! Tipo, é engraçado, ia ser divertido do mesmo jeito, tá ligado? Porque tipo, é a única forma de dar vários times Senão fica assim, você precisa ficar barelo misturando E outra coisa, eu levei o meu primeiro ban É, eu me lembro A gente tava lá, todo mundo de boa Vamos lá, vamos jogar, Kaká É, são jogadores novatos, viu? Não fala lá não Kaká solta depois No final de tanta surra que levaram eles Só assim Depois tem mais surra Meu Deus! Eu olhei assim Ah, mas era brincadeira E o Draco me arrastou junto na sala O Draco me arrastou junto Você me arrastou junto na sala Eu tentei pedir desculpa Antes que eles interpretassem errado, tá ligado? Mas não deu certo Eles olharam assim Toma um banho pra ficar ligado Toma um banho pra tu ficar ligado aí O Draco é o primeiro banho da LNO, velho O primeiro, velho Ô, Drago Oi É, eu não tô conseguindo localizar Os últimos, as últimas partidas No canal do Youtube Depois, vem Liga Kotoko Bota Liga Kotoko, Dragoasplay Tá ligado? Quem encontra? É porque é complicada Sempre tem as hashtags dos canais mais, né? Maiores aí É que eu fui olhar dentro do teu Liga Kotoko Liga Kotoko Não achou? Kotoko Kotoko Segunda edição Tá achando na live, né? E o Buburi? Cadê o Buburi? Buburi? Puta que pariu Buburi, cadê tu? Dragoasplay Ele já tá, pô Ele já tá aí? Tá, ué Olha ele ali Na... Nos leds Não, mas ele voltou já Porque ele tinha saído Ah, tá Beleza, voltem pra lá que for jogar Boa sorte pra todos Tem gol dos dois Tem gol dos dois Na sala eles estão aqui, né? Não estão na sala dos outros não, né? Eu tô aqui Eu sincero Eu tô aqui Eu tô off do Overwatch Eu tô acompanhando a live Vou botar aqui, tá? De boa, daragado Vamos lá Murasaki, o que podemos falar desta disputa agora? Será que o Lodaran vai fazer diferença? Eu acho que vai rolar um Famance, viu? Hã? Acho que vai rolar um Famance Acho que vai rolar um Famance Acho que vai rolar O Narny tá incestando E o Narny tá ali insistindo ali O Narny tá vindo de moira Olha Meu Deus do céu A verdadeira face do Narny Ele é o Senha, né? Que só nasceu pra apanhar É Não, ele é o suporte DPS Tá com o fórum Tá, suporte DPS Tá beleza, galera Façam suas respostas Quem é que tá vencendo aí? Quem tá levando o troço? É o Kotoko Tá difícil Bulburi, revelação da última partida Plínio, talvez Plínio começou bem Mas infelizmente Mas depois deu ruim Depois deu ruim Isso aí Exatamente Plínio acho que tá copitado Pra mim é Plínio Plínio tá encabeçando Mas... Tô jogando demais Voltem, voltem no chat Vocês são os deuses daqui Vamos acompanhar o Inonata Que tá meio desaparecido Vamos ver o que que ele faz com sua briguita Vamos ver se ele dá um Call of Agora sentem seu Odalto Ah, eu vou tremei Do Lodaran Pegando direita Tentando lá Dois foguetão direto do Largatauro Largatauro tá mantendo distância Incrivelmente o Largatauro fez a melhor composição Pra conterar essa Death Ball Do time dos Lesos Quer dizer, dos Mancos A barreira vai acabar minha filha Eu quero ver o que você vai fazer com a do Safara Olha a Oressa Oressa bem posicionada O Renate vai ter que ir em cima daquela amiga ali O Lodaran Largatauro pela Backline agora Não tá conseguindo espaço Tá sempre voltando Não tem espaço Pois o Largatauro não deixa Finalmente O Lodaran finalizou Você saiu vivo? Ah, virou pro lado dos Mancos O time dos Lesos Estão Tentando reagrupar Péssimas combinações Oressa com Diva Não combina Não sei o que vai sair daí Eles deviam trazer um Um Road Rog Opa, ó, ó O Lodaran Muito afoito Foi Ah, eu vou ver, eu sei Largatauro flanqueou o Narny Ih, eu acho que essa Os Lesos vai ganhar essa Esquei pra onde? Mas estão demorando demais Pra finalizar os Tanks Os Mancos ainda estão conseguindo Forças para lutar Largatauro Não sei o que foi fazer Num ponto Ficou frente a frente Com os Tanks E foi eliminado Daniel tá demorando Tá demorando Pra farmar É, exatamente Tá demorando pra farmar Que isso, Saint? Olha o Saint DPS Olha Eu pensava que os Lesos Iam se encontrar E eu Iam ganhar essa Daniel Farmou a ult No final do notifight Perdida Tem dois carinhas na frente Que são meio perdidos Que é o Lúcio E o Lagatauro Que agora morreu Oh, Daniel O que que tu tá fazendo Notifight perdida Tu tá ultando Notifight perdida, Daniel Volta pra tua base Ajuda teu time, Daniel Ele vai atacando O Daniel vai atacando O Lesos vai atacando O Lesos vai atacando Mas ela sempre vai atacando O Leso tá atacando O Desenvolvido Pelo menos Essa frente dele tá raiva Nossa senhora O BlackBest tá puxando Na barra Nossa Adalto Foi atrás Foi cobrar Que ninguém vai puxar por ponta Assim Nossa Nossa Que lindo Larga Tauro Com dois no gatilho Foi Solado 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 É Solado Interessante porque nesse mapa também não rolou o ídol, né? Normalmente também, mesmo quando rola. Olha, o que aconteceu agora foi porque faltou foco. O time não conseguiu trabalhar direito. Eles fizeram com os picófos, mas não conseguiram eliminar os tanques a tempo que os picófos que eles fizeram voltassem da base. Ou seja, mataram, mataram. Mas os caras se primeiro morreram e voltaram. Chegamos na arena agora. Chegamos na arena. Olha, o Burburi e o Downcost vão simplesmente ser fundamentais aqui. Inclusive, eu se aborto com o Sorissa. Olha, eu jogo muito com o Downcost. Eu acho que ele vai dar um Roadhog. O Black Slash finalmente trazendo um Roadhog. Finalmente. Finalmente, ele usou a cabeça. Por isso, galera, trabalha só com o Roadhog. Não pega outra coisa não, galera. É vacilo, pô. Olha, nessa briga, nessa trocação de tiro, Odalto vai tomar a pior, viu? Olha, ele percebeu, já saiu da língua. Olha, o anime está com pouco life, reagrufou, encheu life, mas diferente a distância que ele está tirando não está dando um dano consistente. Nossa, descarregou o tabuzão, quer nem saber, veio e foi para o inferno, voltou para a casa dele. O Burburi bupado. O Burburi bupado. O Burburi bupado. 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 Se tá falando com Nine, faz a composição de Death Ball. Se estão com a Aurícia pra conterar o Nine, estão fazendo errado. Bota uma D.Va com o Winston, porra. Nossa, olha o Lodaro fazendo a festa da backline e ninguém para. Larga Tauro, não tá conseguindo encaixar nada, velho. Será que Nine-Nine conseguiu matar o Larga Tauro? Olha, a Aurícia ajudou o Larga Tauro a pegar um voo. Quer dizer, a Aurícia não, a briguita. Ele está mirando na briguita, o Larga Tauro. O Larga Tauro de novo. Meu Deus, Larga Tauro, a culpa, cara. Tu tá fazendo o que aí, meu Deus, sim. A hora de acertar as pontas. Nine finalizando o Nine, o Sei. Olha, Larga Tauro, não sei se você percebeu, mas que uma fada. A Pffa, Mercy morreu. Volta, cara. E não deu outra, galera. 15 segundos. Quer dizer, 15%. 15% pra tudo acabar. Infelizmente... Olha, o cara tá bugando a risada do Reinhardt. Black Flash desesperado. Danny untou, mas... Mais um, e acabou. GG. Voltem pra cá, vamos conversar. Não deu outra. Os mansos atropelaram... Jogadas do Reinhardt. Vamos ver essa jogada. Ah, isso aí foi um Q, certeza. Foi um Q. É a hora de acertar as pontas. Vai ficar feio ainda. Eita, cê trolaram, viu, Feio? Na hora que você untou, Feio, você foi... Olha o Buburinho aí, ó. Buburinho. Que fio, Feio. É o único do cara. Valeu não, valeu não, esse não. Valeu não. Valeu não. Mas, se tem uma coisa que eu aprendi... Oh, me chama de novo lá, que eu caí. Se... Poxa, caiu? Saiu, sem crer. Mas já acabou. Caramba, velho. Caramba, eu ia matar a Buburinho e ia voltar com a kill do Buburinho, velho. Mas não deu tempo de matar o Luzinho. Beleza, galera. Votação final. Quem leva o troféu cutuco? Quem foi o pior dos piores aqui hoje? Eita, porra. Ok, voltem no chat. Cara, tá difícil, porque os cutuco até jogaram bem hoje. Olha, eu vou... Eu tô quase achando que é o Plínio. Porra, já até abre. Não, fui eu, fui eu. Ah, o Buburinho até que fez a diferença ali. Mas quanto bochou, aquele Lúcio. Que ridículo, velho. Que Lúcio do Buburinho. O Lúcio do Buburinho, tá? O Buburinho jogou o melhor desenho de ato. O Buburinho jogou o melhor desenho de ato. Foi, desenho de ato. Olha, parece que o pessoal não quer voltar hoje não. O pessoal já tá comigo com fome. Eu voto em mim. Foi só a tua gasolina. Eu voto. Faltou a gasolina pra votar, pô. Eu voto em mim. Eu voto em mim. Eu acho que foi o Plínio mesmo, porque ele podia ter trocado as áreas ali. E ele não trocou. Ficou até o final. Eu podia ter lutado umas 5 vezes. Foi, foi verdade, verdade, verdade. Então temos um vencedor. Temos um vencedor. Foi a primeira vez na vida que eu ganhei. Aí, pô. Eu acho que o Lúcio do Buburinho foi cagou. E aí, Buburinho. O Lagatauro tiltou muito do outro lado ou ele jogou bem? Não, o Lagatauro tava calado, na verdade. É, tutu. É tutu, pô. Você ficou calado? Ele tá aí ainda? Ele tá aqui, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo. Lagatauro? Ele tá ouvindo, ele tá ouvindo. Lagatauro, me fala. O que você achou do seu time? Seja sincero. Seja sincero. Faltou diversão, ele tá dizendo. Faltou diversão. Vai, vai. Se Lucas calou, é porque ele tinha o topo. É não, é o seguinte. A galera percebeu que a FAMESI rolava lá, entendeu? Que vocês não poderiam ter nem a pau. Que só tinha DPS. Só tinha RITS. Eu vou falar. Mas a galera resolveu fazer o meu amor de FAMESI. Olha, galera. Pra ficar uma coisa justa hoje, vamos fazer uma coisa especial. Vamos fazer um X1. Burburi versus Plínio. Eita. Todos vocês que estão na sala, por favor, eu vou tirar. Aí eu vou perder. Acompanhe pela live stream. Porque não vai ter tanta gente no mundo. Bota os joys de Burse. Bota os joys de Burse. Obrigado. Para todos que participaram. Vejo vocês até a próxima edição. Mas hoje vamos decidir quem vai ser o pior. Por favor. Acompanhe assistindo na live. Eu acho que esse é o ganho, hein? Esse é o ganho pra ser o pior. Vota o pior ou o melhor? Era o ex-misterioso, hein? Era o ex-misterioso. Vai ser o ex-misterioso. Vai ser o ex-misterioso. Vai ser o ex-misterioso. Galera que vai assistir, sai do chat de a gente, por favor. Ei, Dragoa, Dragoa, me bota como espectador. Que eu não vou conseguir assistir. Ah, tem um mapa novo, né? Vou botar no mapa novo. Ah, bota lá o... Bota o mapa pequeno, brother. Bota o mapa grande. Dragoa, Dragoa. Me chama aí, me chama aí. O nome do mapa é esse aqui. Atu. Atu. Raya? Ai, 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 ai. Não, não, é outro, é outro. Esqueci o nome. É Petra? Não, Petra é muito grande. Petra é muito grande. Vai, hein. Vai, vai. Tem no mesmo. Bota! É, ecoponto. Não, Floresta Negra. Pronto, Floresta Negra, que também é pequeno. Dragoa, me chama para o espectador, que senão vai lagar aqui. Bora lá, Vorgulha. É nóis na feita, moleque. Bora, Plínio. Beleza, obrigado para quem assistiu até aqui. Hoje, agora nesse combate, aqui nesse time, vai ficar bem justo. Vamos só decidir quem foi o pior jogador de hoje. Quem vencer, ganha. Tá ligado? Que vença o pior. Eu brincando, quem perder vai ganhar. Ou seja, se Bulburi ganhar do Plínio, ele ganha. Se o Plínio ganhar... É claro. Quem perder, ganha. Quem perder, ganha. Quem perder, ganha. Isso é. Quem perder, ganha. Mas parece que Bulburi. Você iniciou agora. Agora foi. Um. Dois Zenyara. Vamos ver quem é o pior Zenyara dos dois. Eu vou. Vamos acompanhar primeiramente o Bulburi. Bulburi, ele tem uma habilidade melhor com o Zenyara. Isso aí... Opa! Começou tomando um pipoco na cara. Claro, o Plínio pode surpreender. Aqui na live não começou não, Drogo. É, porque é 20 segundos atrasado. Olha o Plínio acertando o Plínio em Bulburi. Por isso que eu falei pra vocês assistindo lá. Por assistir, pra não ficar dando onda. Ah, o que vocês falaram? Ah, a briga está frenética. Bulburi mostra que não tem brigada alguma com o Zenyara. Ele tem o Bulburi. Mas... Oh! Plínio com aquele chute no meio do best. Mostrando que não está morto. Olha a briga do Genji. Vixe Maria, agora... Eita, já fudeu. Agora vai ser tudo o Menjinho. Menjinho, que eu vou até assistir o Plínio. Plínio. Vamos ver, Plínio. Vamos ver quem é. O Bulburi está parado na base? O que foi que aconteceu? O Bulburi está com medo. Vamos ao final, vamos ao final, tá bebendo. Ah, o Bulburi buscando na cana a força para vencer. Bora lá, bora lá. Vamos ver a cana. Nossa, já gastou o dash. Já gastou o dash à toa. Tá aquela disputa de Shuriken. Gastou o deflag também. Bulburi é o famoso... É o famoso Gage que só consegue tirar like e der o shift. O dash. Porra, eles não... É incapaz. Eita, 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 eita. E empatou. O Gui ia acertar. Pichello, valeu. Bola assistível. Obrigada aí. Boa noite. Até a próxima, viu? Obrigado, Pichello. Caramba, disputa de Gage para ver que ele tem mais dança. Era para ver se alguém enrocar o outro com o buraco, eu ia chorar de rir, velho. Ele tomou álcool. Eita, tá tomando álcoolzinho, para ver se tem carna no personagem. Mas o burburi não é gordo, Maia, porra. O burburi tá bugando a parede. O burburi tá jogando um em mim de distância, não tá sendo eficiente. Puxou muito cedo. Brinkage entrou em Roadhog mesmo. O outro puxou a caixacinha e foi se embora, achando live. Foi no papo, assim. Foi no papo. Eita. 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 O burburi tá sendo eficiente, não conseguiu achar um dano excelente, consistente. Estão mirando no chão. Será que o burburi é o famoso jogador que só mata na up? É o famoso. É o famoso Kaká. É o famoso Kaká. Ele só mata na up. Batalha. Eita, briga de cigarro. Vamos ver que você deu. Briga de macrizão. Vamos ver quem descarregar o primeiro tambor ganha. Quem descarregar o primeiro tambor ganha. Quem descarregar o primeiro tambor, será? O burburi. Eita. Eita. Vai ser o alvo, o burburi. Vai ser o tambor. Vai ser o tambor. Vai, burburi. Vamos ver. Plenium. Plenium me deu um tirão. Levou dois tirão. Burburi é muito raço. 1 a 1. Burburi. 3 a 1. Contra Plenium. Plenium gote. Hs que é boa ou nada. Rapaz. Plenium gote. Game of Thrones, né? Por isso que está sofrendo. Porque gosta de sofrer. Bomborei com seu Junkret. Bosta. Vamos ver se vai conseguir ser pior do que o Junkret. Bosta do Plenium. Ele não consegue nem subir a árvore aqui. Eita. Plenium parece que tem um pior Junkret. Então vamos ver se alguma coisa... Porque para ser bom em Junkret, só precisa ter sorte. O Junkret já perdeu metade do life. Spam a menina. Spam a menina. Spam a menina. Ele viu aquela bomba e disse... É minha. Pôs de merda. É o chamar Tavarel. Batalha. Opa. Briga de soldados. Vamos ver quem tem o pior soldado. Eu vou dessa vez olhar o Plenium. Porque o Plenium é um jogador que está em ascensão como o pior jogador. Olha o Plenium. Plenium acertando tanto dano. Mas errou um Elix. Que era o fundamental para finalizar. Boborin jogou uma cura no chão. Mas deixou para o vento se curar. Nossa. Um Elix acertado. Boa cagada do caralho. Empatou. Empatado de novo. O Plenium empatou a série. Eita. Agora não. Boborin com o seu Reaper. Será possível que Boborin perderá com um dos seus mains? Quem sabe o Boborin só era main Reaper. Ele só jogava com isso. Pena que ninguém avisou que ele não jogava bem com isso. Mas eles não jogando com isso. É um main cansado, né? Olha, parece que ele já levou um Bigu. Não sabe onde é que está o Plenium. Plenium. Nossa, Plenium. 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 É o Mendele. É o Mendele. É o Mendele. Lamento, Plenium. Você foi inferior. Eita. Eita agora. Aquela briga famosa. Briga de ouro. Briga de cruzes. Eita. Eita. Nem tem. Cagou a Dragon. Tem mais Skate, hein? Não tem mais Skate. Não tem Skate Arrow para vocês fazerem a festa. Minha pessoa. Ou seja, ou tem mira ou tem sorte. Eita. 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 Já levou, já levou, já levou. Plenium levou. Plenium levou. Ele ainda está atirando. Não tem ninguém ali, ó. Veio. Olha aquele animal. Nossa. É animal. Agora que ele descobriu que tem uma flecha que poderia revelar o lugar. Nossa. Você quer ver o Plen acertar? Na cagada. Puta. 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 Eita. Não, desespera, desespera. Olha essa briga. Dá um chute. 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 Caraca. Agora. Agora. É pra eu ir embora. Bulborei com a skin mais feia da Mei. A skin de pijaminha. Não. Não é feia não. Isso aí eu tenho que dar. É feia não. É feia não. É feia não. É bonitinha, né? Pijaminha. Olha que péssima barreira ele colocou. Atrapalhando. Salvando o inimigo. Ele não recarrega a arma. Quem congelar primeiro vence. Nossa. Bulborei. Bulborei finalizado. Ele ganhou o x1. Plinion eleito o pior jogador da noite. Plinion. 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 Aquela bomba premeditado, olha. Ó. Ó. Prémeditado. É isso. Prémeditado. Prémeditado. Perdeu seu título, Bulborei. Beleza, galera. Só obrigado a todos que participaram dessa zoeirinha. Fico mal, foi mal. Perdei. Finalizamos aqui a nossa segunda edição. Decretando o nosso rei desta noite. Plinion. Plinion God. Pode voltar aí. Ele vai jogar na próxima talvez. Aí ele vai disputar novamente o... o cinturão o cinturão, né, o cinturão o que? que horrível que horrível obrigado a todos que participaram obrigado por ter sido essa comentarista Cacá por ter aparecido pra assombrar nossa live e Plínio por ter participado claro, Plínio é, valeu foda-se Plínio e manda ser o melhor obrigado a todos obrigado pessoal eu não vou botar a câmera final porque eu vou ser sério eu tava postando minhas fitinhas em você como o Ranzo, você ia gritar saque pra gente galera, esse vídeo vai ficar disponibilizado em HD daqui a pouquinho vou upar minha conexão de 100 MB de upload rapidinho e vocês podem assistir a replay, viu essa live vai ser gravada e eu não vou deixar no canal porque a qualidade dela é um pouco inferior eu irei sair porque eu não gosto de jogar mais Overwatch não vou mentir Overwatch ainda não tem o que precisa pra me trazer de volta tá chato eu tô jogando passei três meses parado mas mas é bom criar com a galera aí quando eu voltei tava lá ganso ganso e briguita no metal ele assim voltei volta que deu errado volta que deu errado obrigado a todos e vou finalizar por aqui obrigada pessoal até mais até mais boa noite